A quarta sessão ordinária do mês de dezembro, a décima sétima legislatura do quarto período legislativo. Solicito ao senhor secretário da mesa de diretora, vereador Gaspar José Alves, que faça chamada aos senhores vereadores e vereadoras. D. Alves Oliveira. Eliano Bernadette Faria Oliveira. Frederico de Oliveira Santos. Presente. Gaspar José Alves. Presente. Percebe Loraes Vem de Juno. Presente. Juliano Garcia Rosa. Presente. Heller Seabra de Brito. Heller Seabra de Brito. Sérgio Ferreira Cospaço. Presente. Simone Rosa da Igreja Chave. Presente. Valdos Roberto da Silva. Presente. E Edwin Rubens da Silva. Edwin Rubens da Silva. Abendo o futuro legal sobre a proteção de Deus e o conversamento voltado para o bem da paz e da comunidade local, declaro aberta esta sessão. Solicito a vereadora Simone Rosa de Oliveira Chaves que faça a leitura de um trecho bíblico e convida a todos para que se possam em pé. Deus se levanta do conselho divino. Em meio aos deuses, Ele julga. Até quando vocês julgarão justamente, sustentando a causa dos injustos? Protejam o fraco e o óvido. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Liberte o fraco e o indigente. E os livre da mão dos injustos. Eles não sabem, não entendem, vagueiem nas trevas. Todos os fundamentos da terra se avalam. Eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos filhos do Altíssimo. Vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Levanta-te, ó Deus, e jura a terra, pois as nações todas pertencem a Ti. Palavras do Senhor. Amém. Podem-nos assentar agora. Solicito ao Sr. Secretário da Rede, Diretor e Vereador Gaspar José Alves, que faça a declaração da sessão anterior. Abre a terceira sessão ordinária do mês de dezembro da Mestre da Séptica Legislatura, no quarto período legislativo, aos cinco dias do mês de dezembro de 2022, em horário regimental, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Sérgio, situado no passo da integração da professora Téia, Passa Cíntica, Walter Bem, do Centro Cére de Goiás, sobre a presidência do vereador Volson Roberto da Silva, o voto terminou que fosse feita a chamada dos senhores vereadores, onde foi constatada e justificada a ausência de vereadores Federico de Oliveira Santos, René Serrago de Brito e Hélia Rubens da Silva, confirmado o quão regimental, sobre as graças de Deus, declarou aberta a presente sessão. A vereadora Eliana Bernadette de Faria Viveira fez a aventura de um trecho bíblico. Logo após, foi lida, discutida e aprovada a arma da sessão anterior. Passando para o horário do dia, foi lida a moção de pesar ao senhor José Damardo de Figueiredo para ser votada na próxima sessão. Foi votada e aprovada a moção de pesar ao senhor Oswaldo Delfino da Rocha. Foram lidos, discutidos e aprovados, em segunda votação, os seguintes projetos de leito. Projeto de lei 1.044, a.22, de autorismo e poderes nativos, vereadora Eliana Bernadette de Faria Viveira, que dispõe sobre o fornecimento do alimento escolar aos professores e demais profissionais de educação em efetivo exercício das escolas públicas municipais. Projeto de lei 1.045, a.22, de autorismo e poderes nativos, vereadora Eliana Bernadette de Faria Viveira, que dispõe sobre a criação do evento anual de talentos da terra e da obra de sua evidência. Foram lidos, discutidos e aprovados, seguintes requerimentos. Requerimento 1.0357, a.22, de autorismo e vereador, da Eliana de Oliveira, e 1.0357, a.22, de autorismo e vereadoras. Requeros, Gaspar Tuteal e Eliana Bernadette de Faria Viveira. Não havendo inscritos para as discussões parlamentares, o presidente agradeceu as presenças para o plenário e os ouvintes que acompanham ao vivo a transmissão da sessão. E nada mais havendo tratado, a presidente de votos, o governo da Silva declarou encerrado a presença de sessão. O plenário da Câmara Municipal de Sérgio, aos cinco dias do mês de dezembro de 2022. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, em contação, os vereadores forem favoráveis para a maneira de começar ao contrário do manifesto. Aprovado. Quero cumprimentar todos que nos ouvem através da Rádio Legal FM, também nas redes sociais, pelo Facebook, canal do Youtube, TV Câmara Sérgio. A todos vocês que fazem presença conosco aqui no plenário. É uma satisfação tê-los aqui conosco. que vocês possam sempre ser participativos nas nossas sessões ordinárias. Sejam muito bem-vindos, um grande abraço a todos vocês. Convido a todos para estar conosco em uma outra oportunidade na próxima sessão. Solicito o secretário da mesa de vitória, vereador das fortes reais, que faça a leitura das matérias constantes da falta. Dezembro de 2022, quarta sessão ordinária, 6 de 12 de 2022. Moção de pesar ao senhor José Davaz Figueiredo. Moção de programação ao senhor Vinícius Lauro Nunes. Única discussão e votação. As emendas modificativas 0203 e aditiva 0102 e subemenda modificativa 01 ao Projeto de Lei Autorismo do Legislativo 034-2022. Segundo o turno de deliberação e votação ao Projeto de Lei nº 034-2022 e autorismo do Poder Legislativo, vereador Juliano Garcia Rosa, que dispõe sobre a política nacional de interesse social do município de Sérgio Reais, voltada para a população de baixa regra. Primeiro turno de deliberação e votação ao Projeto de Lei nº 025-2022, doutoria do Poder Executivo, que estipula a receita e fixa despesa do orçamento anual do município de Sérgio Reais para o exercício financeiro de 2023. Primeiro turno de deliberação e votação ao Projeto de Lei nº 026-2022, doutoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 035-2022, 035-2027 de dezembro de 2021, relativa ao plano plurianual PPA para o quadrinho de 2022 para o 2025 para o exercício de 2023. Primeiro turno de deliberação e votação ao Projeto de Lei nº 029-2022, doutoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da ONU às providências. Única discussão e votação das emendas modificativas 0102-03-04-05 ao Projeto de Lei nº 031-2022, segundo turno de deliberação e votação ao Projeto de Lei nº 031-2022, doutoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Sérgio, até desafetar a área de uso público localizado na existencial autonoramento, passando a categoria de bem disponível, para ser destinada à habitação de interesse social e da ONU às providências. Única discussão e votação das emendas modificativas 0102-03-04-05 ao Projeto de Lei nº 032-032, que autoriza o município a desafetar a área de uso público localizado na existencial Bilbo Ferreira, passando a categoria de bem disponível, para ser destinada à habitação de interesse social e da ONU às providências. Requerimento nº 358-2022, ele é verdadeira de Faria Oliveira, criadora de exercícios de instituições legais, bem após haver uma manifestação governada nessa Casa de Leis, requer ao chefe do Poder Executivo, da Secretaria de Gestão e Finanças, da Secretaria de Administração e do Consulano, recebe estudar a possibilidade do município elaborar o Projeto de Lei que consiga desconto no imposto presencial ao leitorial urbano, que tem um para contribuintes que adotarem práticas sustentáveis em suas propriedades, como por, por exemplo, o reaproveitamento da água, a utilização da energia solar e a proteção, preservação entre o líquido e o meio ambiente. Justificativo, os benefícios trazidos por esse tipo de incentivo vão desde vantagens pessoais até proveitos sociais. O IPTU tem a finalidade extrafiscal estabelecida pelo artigo 982, parágrafo 4º, inciso 2, da Constituição Federal, é possível a criação de incentivos atrelados à preservação de função social da propriedade. requerimento do 359, abado no 92, Eliane Bernadette Faria Oliveira, vereador de decisões legais, bem após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Unes, requer ao chefe do Poder Executivo, Secretaria de Educação, do Luiz Costa, que sejam implementadas práticas e ações restaurativas da dimensão dos conflitos e cultura de paz dentro dos cimeiros e escolas da rede municipal de educação. Justificativo, observa-se a necessidade de criar momentos dentro das unidades escolares que se acumulam com mais agilidade e forma adequada resolução dos conflitos entre alunos, pais e comunidade escolar, bem como atos de bullying, bullying e ciberbullying, envolvendo crianças e pré-adolescentes, evitando assim transtornos psicológicos e até físicos, como os inúmeros nesses conflitos. Só essa é a matéria. Obrigado, vereador Gaspar José Alves, pela leitura das matérias constanadas da pauta. Ainda entendo que eu não justificava a ausência dos vereadores que recebe o brito, com a derrubida da Silva, ausência das comunicar com a decidência da Secretaria da Casa. Foi apresentado pelo vereador Frederico de Oliveira Santos e disse moção de congratulação ao senhor Vinícius, Lauro Núñez. Neste momento, nós... Um minuto. Suspensão por questões administrativas. O senhor Vinícius, o senhor Vinícius, o senhor Vinícius, o senhor Vinícius, que não ganisse. O senhor Vinícius, O que é o senhor? José Damasco de Guerreiro Foi comprovando a constelação que a Câmara Municipal de Séves tomou conhecimento e conhecimento do senhor José Damasco de Guerreiro ocorrendo no dia 30 de novembro de 2022 Neste momento doloroso, especialmente para seus familiares somente a força de Deus para preencher o vazio deixado ficando na memória e no coração de todo o seu exemplo de vida A oportunidade a orarmos a família educada passa o acordo neste momento tão difícil É a noção É a discussão Com a palavra o vereador Juliano Garcia Rosa Senhor Presidente, senhores vereadores Senhoras vereadoras Vou cumprimentar os cidadãos e resíduos que usou isso pela Playboy FM, TV Campeão de Séves Os amigos e outros lugares A imprensa, escrita Os professores da rede municipal que você encontra A pessoa do José O senhor José O senhor diz que você é presente em um sou seu Brasil São Damasco e popular Deca Após ter que estar aqui a sua família apresentada pela Ana Helena, esposa, riuca o Ezra e filho A Daniela, não pode estar presente Vou fazer um breve histórico aqui da biografia do Damasco, popular Deca Débora foi um homem muito alegre Que sempre será lembrado por todos Pelo seu carisma Pela sua generosidade Pela sua integridade E pela bela história que escreveu Ao longo dos seus 72 anos Ele era cultural de Carcazenes Paraíba, usou o doce para Goiás Na década de 60 Ainda muito novo Casou-se com a senhora Flávia Maria No ano de 1976 E há 46 anos E eu constituí uma história juntos A base de amor Bastante companheirismo Tiveram três filhos Débora, Westra e Daniela Foi amor de seis netos e um bisneto Foi um pai muito zeloso Preocupado com os filhos E com todos os netos Amava a todos eles por igual Mas era bem apegado Com a menina Isabela Seu débil foi um homem muito trabalhador Funcionado em tudo Cuidado de tudo Para sofrer a necessidade da família E ajudado a quem precisasse Com seu coração bondoso Um policial do abojado Que gostava de uma seresta De dançar, cantar, dormir A sua família Para partilhar as alegrias da vida Eram momentos como esse Que marcavam a vida de todos Que tiveram a oportunidade de passar Uma bela pela história desse homem Índico que permite a Deus José Damásio Figueiredo, neto Nasceu no dia 5 de março de 1950 Sorriu, chorou, amor deixou Um legado a seus filhos e a sua família E hoje, 30 de novembro de 2022 Se despede de todos aqui presentes Deixando saudades das memórias vividas Que jamais serão esquecidas Por todos aqueles que eu amo Flamina, Wesley Eu tive a oportunidade de estar com o Damásio Durante o período que ele foi funcionário O último principal da prefeitura do discípulo de Sérgio Como o prefeito Ele foi falecido Walter Bela Por dois mandatos Quando eu casei O Damásio fez parte Eu tinha me juntamente com a minha família Gostava muito do Damásio Com quem é muito íntegro Responsável E amigo A sua partilha o deixa vazio Mas nós sabemos Que nós Que o nosso futuro A morte aqui nos vemos Infelizmente Algumas vezes a gente vai nos saudar Mas eu deixo tudo As minhas considerações A família A minha amizade O Damásio O meu pai sentiu também Muita morte dele Porque É O companheiro Vamos dizer assim E Quando a gente tem companheiro Quando a gente perde o companheiro A gente sente O Damásio deixa A dor da saudade Mas devemos saber Que ele está no lugar Tudo melhor do que nós Eu Graças a nós Minhas palavras Em votação A referida moção Os vereadores Foram em favor A sua amizade Como estão Contrares se manifestam Aprovado Coloco em deliberação A suspensão da sessão Por 5 minutos Para proceder com a entrega Da moção de pesar Os familiares O senhor O senhor Damásio Seguerê Os vereadores Foram em favor A sua amizade O senhor Se não Contrares se manifestam Aprovado A suspensão Suspensa por 5 minutos Convido o vereador Juliana Garcia Rosa Que conduza Os familiares Até a frente Para que nós Possamos fazer a entrega E com a foto Oficial Convido o vereador Os presenços Para Complementar Os familiares Comunha 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 Boa noite. 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 possível e sendo obrigatória, além da publicação da imprensa oficial e na parte eletrônica do município, a sua realização em jornal de grande circulação local pelo menos uma vez. Em discussão. Em votação. Os pediatores que estão em favor aos permaneçam com a questão, o contrário se manifesta. Aprovado. Em volta da emenda modificativa 03-2022 ao projeto de lei 034-2022 ao autorismo do Poder Legislativo. Solicita o vereador Simone Lopes de Oliveira Chaves, Presidenta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que faça a leitura do parecer que o pergunte a emenda modificativa 03-2022 ao projeto de lei 034-2022 ao autorismo do Poder Legislativo e o desligamento do Paz. Em deliberação. Os vereadores que estão em favor aos permaneçam com a questão, o contrário se manifesta. Aprovado. Solicita o vereador Gaspar Vizel, Presidenta da Comissão de Finanças e Orçamento, que faça a leitura do parecer que o pergunte a emenda modificativa 03-2022 ao projeto de lei 034-2022 ao autorismo do Poder Legislativo e o desligamento do Paz. Comissão tem parecer que o pergunte a emenda modificativa 03-2022 ao projeto de lei 034-2022 ao autorismo do Poder Legislativo e o desligamento do Paz. Comissão tem parecer que o pergunte a emenda modificativa 03-2022 os vereadores que estão em favorável aos permaneçam com o contrário se manifesta. Aprovado. Em pauta a emenda modificativa 03-2022 ao projeto de lei 034-2022 ao autorismo do Poder Legislativo que modifica o artigo 9 com a seguinte redação. O artigo 9º será priorizado ao rendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social impusos e cadastros beneficiários de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos pelo município que 1º encontrarem-se em situação de vulnerabilidade social de acordo com o estudo elaborado pela equipe de referência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 2º que tenham em sua composição a gestantes como trizes B. Crianças entre 0 e 12 anos ou adolescentes até 15 anos C. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos D. Pessoas com deficiência assim entendida como toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano Crianças com autismo, transtorno de técnico de atenção ou interatividade, DTH e fibromialgia. 3º. Ser curadoras das invasões em áreas de risco ou estejam ocupando áreas curtas ou de interesse público não realizadas no território do município. 4º. Aluguel social apresentado com provante de inscrição. 5º. Estar incluído em lista de espera ou classificado como suplente em processo de seleção pública anteriormente realizado para programa habitacional e interesse social nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 desta lei. Parágrafo único. A conjugação desses fatores expressará a necessidade socioeconômica do inscrição selecionado que receberá como critério de preferência e, se for o caso, desempate na ordem de classificação dos beneficiários. Em discussão. Em votação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Em pauta a emenda aditiva 014-2022 ao projeto de 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo. Solicita a vereadora Simona Paz de Oliveira, chora-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e faça a leitura do parecer que o pergunte a emenda aditiva 014-2022 ao projeto de 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo decimamente em classe. A comissão tem parecer favorável com o suplente eleitor. Em deliberação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Solicita o vereador Gaspar José Alves, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que faça a leitura do parecer que o pergunte a emenda aditiva 014-2022 ao projeto de 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo decimamente o VAS. Aparecer a leitura. Em deliberação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Solicita o vereador Juliano Garcia Alves, presidente da Comissão de Políticas Públicas, que faça a leitura do parecer que o pergunte a emenda aditiva 014-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo decimamente o faça. Pode ser favorável com o suplente eleitor. Em deliberação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Aprovado. Em discussão. Em votação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Em pauta sub-emenda aditiva 014-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo. Solicita o vereador Juliano Garcia Alves, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Renação, que faça a leitura do parecer que o pergunte a sub-emenda aditiva 014-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo. O decimamente o faça. A comissão tem parecer favorável com o suplente eleitor. Em deliberação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Solicita o vereador Gaspar Marcelo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que faça a leitura do parecer que o pergunte a sub-emenda aditiva 014-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo. O decimamente o faça. Precita o valor de sujeito eleitor. Em deliberação. Desculpe. Solicita o vereador Juliano Garcia Rosa, presidente da Comissão de Políticas Públicas, presidente da Comissão de Políticas Públicas, que faça a leitura do parecer que a referência sub-emenda aditiva 014-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo. O decimamente o faça. Pode ser favorável com o sujeito eleitor. Em votação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Em volta, a sub-emenda notificativa 014-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo que odifiquem os decisos 2 e 4 do artigo 7, que terão a seguinte redação. Artigo 7. Segundo, renda familiar mensal inferior ou equivalente até 3 salários mínimos nacionais, sendo a renda per capita de até R$650,00, sendo a renda dos termos dos incisos 1 e 7 do parágrafo 1 do artigo 3º desta lei. Quarto, serão exclusos, termos que servem o padrão habitacional de interesse social, aqueles que já têm sido contemplados tanto quanto a ação de los casos nos últimos 15 anos no município de Séries. Em volta, em discussão, em votação, os vereadores foram incorporados por aqueles comestão ao contrário do seu manifesto. Aprovado. Em volta, o projeto de lei 034-2022 de autoridade do Poder Legislativo que dispõe sobre a política habitacional do interesse social no município de Séries, Goiás, voltada para a população de baixa renda. A palavra, a leitura do Adriano Cressia Rosa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria chamar a atenção da população de Recalda, com relação a esse projeto de lei que acaba de ser, que vai ser aprovado, se Deus quiser, com unanimidade, com o voto dos nossos nobres edifícios. Um projeto muito importante, que vem, é, deliberado em relação ao projeto de políticas municipal habitacional. Nós, hoje, pelo nosso município, nós temos um reglamento de um TAC, através do Ministério Público, aonde o município é, que está proibido de fazer a doação de odds, com relação ao limite habitacional. Através desse TAC, nós não temos um limite habitacional nos últimos 15 anos. E, quando eu fui estudar esse projeto para trazer, eu descobri que o município já tem o conselho habitacional, tem o fundo habitacional, mas não tinha um programa habitacional. O que esse programa quer trazer de relevância para o nosso município? Como foi bem dito, nas emendas que foram ditas pelo nosso novo presidente, com a renda per capita familiar. Hoje, nós podemos dizer que nós temos aí, trabalhadores, e trabalhadoras que têm até três salários mínimos, mas que têm cinco membros na família. E esses cinco membros, velhado do Cássaro, se a gente reverter a, dividir a renda per capita, vai dar 600 reais para cada um. E o que quer dizer que é uma família de quê? De renda baixa. Família de baixa renda. Também, não posso deixar de citar, com relação à doação dos últimos 15 anos, daquelas pessoas que foram coneguadas, até mesmo que seja o município em cima até 10 quilômetros. A pessoa tem que estar no cádico único. Então, eu creio que nós também estamos aqui agora com dois projetos de lei para a renda da história, com relação à desacreditação do Luiz Ferreira e do Antônio Rameiro. Essas diretrizes do nosso programa, da política habitacional, vai trazer segurança para o município, não só também para quem vai ser contemplado com esses votos. Porque, através desse cadastro, que é realizado pela Secretaria de Assistência Social, a exclusão de pessoas que já foram contempladas e estão na fila de novo, vai acontecer. Um exemplo, o cidadão pegou um pote e vendeu. Nós temos aqui 15 anos de vacância. Esse cidadão, ele não poderá ser contemplado novamente? Não. Por quê? Porque olha o chocalácio, o bacalete foi contemplado, e ou depois a certidão negativa de propriedade. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa, a mulher tem um monte, ou envolve um homem, a pessoa entra no cadastro, é contemplado, e aquela pessoa que realmente necessita, ela fica de fora. Então, eu peço o bom aos nomes e dizes, para que a gente possa aprovar esse projeto, para que esse projeto seja colocado em causa pelo Executivo, junto com a desafetação desses terrenos, porque a nossa população, ela carece de um ambiente habitacional segura, e que possa dar atitude a todos os cidadãos e resíduos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Que noite. Com a palavra, o vereador Gerson José Alves. Novo presidente, colegas e vereadores, professores e residentes, obrigado pela presença. Ouvinte, o salário do gênero é nosso, que nos assiste. Vereador Juliano, para a felicidade, que disse o projeto, até porque as regras realmente não precisam existir. Mas antes das regras, é preciso também salientar que teve aqui, com as redes de legores, desafetamento, projetos, projetos esses que visam e estão no projeto para atender questões sociais, questões de moradia popular. Não como foi feito o passado, desafetamento, para vender para apatriados da administração. Nós estamos estagnados em questão de moradia como tem Sérgio, há anos, há técnicas, justamente com má gestão com relação à distribuição para as pessoas que realmente precisam. Já vivemos quando o Sérgio cresceu muito, tudo se lembra, quando se doaram mil dólares em apenas um dia, quando se construiu quase sem casa, depois juntando linhas. Portanto, nós estamos estagnados quando não se faz moradia popular. a cidade não cresce, a população não cresce, estamos estagnados, a cidade não está crescendo há técnicas, devido a má gestão com relação à habitação popular. Portanto, pegue a belice, que essas regras são importantes, mas o mais importante é a ação, e a ação realmente que faça justiça a quem realmente precisa de uma vida popular. A palavra é a dona Eliane Bernadette Faria do Rio. Bom dia, eu sou o presidente, tem mais indícias em casa, hoje um salvo dos professores da pessoa da Elvira, que hoje é aniversário dela, né? Também salvo lá, do lado da Output, a imprensa, a palavra espírita, o pai, o Ferdinando, e aos nossos ouvintes, tanto da Legal e Fiem, quanto aqueles que nos assistem pela rede da Elvira. Juliana, parabéns pelo projeto. Sérgio, carece sim de uma política habitacional que seja efetiva e faço-lhe as palavras para as partes também. Essa política, ela tem que atender as pessoas vulneráveis, não aqueles que têm os padrinhos e que já têm os seus esforços. imóveis. Tanto que nós, como Câmara, façamos valer esse seu projeto e que os lobes sejam doados realmente para quem necessita. Obrigada. Muito obrigado. Em votação, o projeto de lei 044-2022 é o autorito do Poder Legislativo que dispõe sobre a política habitacional de interesse social no município de Sérgio e Goiás voltada para a população de baixa renda. Os vereadores foram incorporados para dar a minha comestão. Contratos manifestam aprovados. Foram retiradas da pauta dos projetos 025-026 do Poder Executivo. Na sequência, em pauta, o projeto de lei 029-2022 de autorito do Poder Executivo. Solicito a vereadora Simone Rosa de Oliveira Chaves, presidente da Comissão de Constituição de Justiça e da Ação que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei 029-2022 de autorito do Poder Executivo ou dizem que alguém que o faça. Mas, Sr. Marcelo, a comissão tem parecer valorado para a sua receita leitura. Em deliberação, os vereadores foram incorporados para a minha comestão, contrário se manifesta. Aprovado. Solicito o vereador José Rosa presidente da Comissão de Finanças e Orçamento que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei 029-2022 de autorito do Poder Executivo ou dizem que alguém que o faça. Presidência favorável para a sua receita leitura em deliberação. Os vereadores foram incorporados formando esse comestão, contrário se manifesta. Provado. Solicito o vereador Juliano Garcia Rosa presidente da Comissão de Políticas Públicas que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei 029-2022 de autorito do Poder Executivo desse que alguém que o faça. O senhor presidente não sou do parecer da Comissão de Políticas Públicas me perdoe mas eu queria uma justificativa da qual a retirada dos dois projetos com relação ao 025-029. Foram apresentadas emendas aqui no plenário no decorrer da sessão. Emendas com o projeto 025-026. Portanto, necessita ser retirada para o acampamento das das Conhecer favorável do sujeito. Ok, obrigado. Em deliberação, os grados foram favoráveis em votação ao deliberação do parecer da Comissão de Políticas Públicas. Os grados foram favoráveis para a violência com o contrato se manifestam. Aprovado. Em palco ao projeto de lei 029-2022 de autorito do Poder Executivo que autorito do Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências em discussão. Em votação, os vereadores que forem incorporados para a violência com o contrário se manifesta. Aprovado em primeira votação. Em palco da emenda modificativa 029-2022 ao projeto de lei 031-2022 de autorito do Poder Executivo Solicito Solicito vereadora Simona Bója Oliveira Charles Presidente da Comissão Constituição de Justiça e Redação que faça a leitura do parecer que preenche a venda modificativa 042-2022 ao projeto de lei 031-2022 de autorito do Poder Executivo ou designue alguém que o faça. Parecer favorável. Em deliberação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão com o contrato se manifesta. Aprovado. Solicito o vereador Gostor José Presidente da Comissão de Justiça e Redação que faça a leitura do parecer que preenche a venda modificativa 042-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autorito do Poder Executivo ou designue alguém que o faça. Parecer favorável dispensa a leitura do sentido. Em deliberação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão com o contrato se manifesta. Aprovado. Solicito o vereador Juliano Garcia Rosa Presidente da Comissão de Políticas que faça a leitura do parecer que preenche a venda do Executivo e designue alguém que o faça. Em deliberação os vereadores forem favoráveis para a milição que estão ao contrato se manifesta. Aprovado. Em falta emenda modificativa 042-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autorito do Poder Executivo modifica o artigo 7 com a seguinte redação. Artigo 7 a família carente beneficiada com o projeto previsto nessa lei que havia o bem recebido mesmo com a reversão do bem ao município fica impedida de receber nova doação dentro do programa de política habitacional e de interesse social. Em votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores forem procurar as promessas com o contrato se manifesta. Aprovado. Em falta a emenda modificativa 024-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autorito do Poder Executivo solicita vereadora Samanta Jorge Oliveira Chaves a presidenta da Comissão de Justiça e a redação que faça a leitura do parecer referente a emenda modificativa 024-2022 ao projeto de lei 034-2022 de autorito do Poder Executivo e decide que alguém que faça. Comissão tem parecer com a presença de leitura. em deliberação os vereadores o artigo 9º do artigo 9º do artigo 9º de leitura. Artigo 9º. Artigo 9º. A Secretaria do Escritório de Assistência Social poderá a qualquer tempo mesmo após a estrutura historial e modo para verificar os entendimentos da existência dessa lei e do programa de política habitacional de interesse social. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecer como estão o contrário se manifesta. Aprovado. Em pauta, emenda modificativa 03-Fato-222 do Projeto 1031-Fato-222 de Autorito do Poder Executivo. Solicita a vereadora Simão Rósio de Alegria e a presidência da admissão de Constituição e a justiça da ação que faça a leitura do parecer de crente emenda modificativa 03-Fato-222 do Projeto 1031-Fato-222 de Autorito do Poder Executivo. Desebre alguém que o faça. A comissão tem parecer favorável ou dispensa a leitura. Em deliberação, os vereadores forem favoráveis para a amizade como estão contra as manifesta. Aprovado. Solicita o vereador Castor José o presidente da comissão de finanças e orçamento que faça a leitura do parecer referente à menor indicativa 03-Fato-222 do Projeto 1031-Fato-222 de Autorito do Poder Executivo. Desebre alguém que o faça. Parecer relável ou dispensa em deliberação, os vereadores forem favoráveis para a amizade Aprovado. Solicita o vereador Juliano Garcia o presidente da comissão de políticas públicas que faça leitura do parecer referente à menor indicativa 03-Fato-22 de Autorito do Poder ao Projeto de Lei 032-Fato-222 de Autorito do Poder Executivo. Desebre alguém que o faça. Parece que é favorável a amizade para ser leitura. Em deliberação, os vereadores forem favoráveis para a amizade como estão contra as manifesta. Aprovado. Em pauta à menor indicativa 03-Fato-222 ao Projeto de Lei 032-Fato-222 de Autorito do Poder Executivo. Modifica o artigo 10 com a seguinte redação. Artigo 10. A revogação da doação poderá ocorrer mesmo após assinada a estrutura e ser constatada pela Secretaria dos Pontos de Estes Sociais o descumprimento às exigências dessa lei e do programa de política habitacional de interesse social. Em discussão. Em votação. Os vereadores forem favoráveis para a amizade que não estão contra as manifesta. Aprovado. Em pauta na emenda indicativo 04-Fato-222 ao Projeto de Lei 032-Fato-222 de Autoria do Poder Executivo. Solicita a vereadora 5ª de Oliveira Chaves Presidenta da Comissão de Constituição de Justiça e da Ação que faça a leitura do parecer conferente a emenda indicativo 04-Fato-222 ao Projeto de Lei 032-Fato-222 de Autoria do Poder Executivo de Autoria do Poder Executivo. Em deliberação. Os vereadores forem favoráveis para a amizade que não estão contra as manifesta. Aprovado. Solicita o vereador Gaspar Zéu Presidenta da Comissão de Minasso de Orçamento que faça a leitura do parecer conferente emenda a modificativa 04-Fato-222 ao Projeto de Lei 032-Fato-222 de Autoria do Poder Executivo. Seja de Autoria de Justiça e da Ação que faça. Em deliberação. Os vereadores forem favoráveis para a amizade comissão contra as manifesta. Aprovado. O vereador Gaspar Zéu Presidenta da Comissão de Políticas do Público que faça a leitura do parecer conferente a amizade a modificativa 04-Fato-222 ao Projeto de Lei 032-Fato-222 de Autoria do Poder Executivo. Terceiro que alguém que faça. Vai ser favorável de Especial em deliberação. Os vereadores forem favoráveis para a amizade comissão contra as manifesta. Aprovado. Em baú a amizade a modificativa 04-Fato-222 ao Projeto de Lei 032-Fato-222 de Autoria do Poder Executivo modifica o artigo 15 com a seguinte a lação. Artigo 15 Fica o donatário impedido de alienar o imóvel doado pelo imóvel doado pelo período de 15 anos contados a partir da qual a cura da competência do doação sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio público municipal de acordo com o Programa de Política Educacional de Interesse Social bem como os seguintes impedimentos a ceder ou transferir a terceiros do todo ou em parte o seu direito e obrigação sobre o imóvel no período inferior a 15 anos de acordo com o ensino 4-4 do artigo 7 do Programa de Política Educacional de Interesse Social bem constituir sobre o imóvel um todo em parte hipoteca ou outros pontos reais c alugar o imóvel sem prévio e expresso consentimento do doador d for verificado que o donatário é proprietário de outro imóvel e der ao imóvel destinado destinação diferente de sua finalidade este está letra e der ao imóvel destinação diferente de sua finalidade este está construído nesta lei f deixado o imóvel desocupado ou em desuso pelo plazo superior a 30 dias paráfone a cláusula de reversão ao patrimônio público municipal deverá constar obrigatoriamente do escritura público de doação dos imóveis inclusive a obrigação de construir puros divisórios e o passeio de testada do lote dentro do prazo de 24 meses em discussão em votação os vereadores foram infavorados para que o imóvel estão contra e se manifesta aprovado em volta a emenda modificativa 05 para 2022 o projeto de lei 031 para 2022 de autoridade do poder executivo solicito a vereadora Simão Oliveira Chá presidente da comissão de Constituição Justiça e da Ação que faça a leitura do parecer referente emenda modificativa 05 para 2022 ao projeto de lei 031 para 2022 de autoridade do poder executivo deseja que alguém que o faça condição para ser valorada e desprezado em deliberação os vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifesta aprovado solicito o vereador Gaspar José Alves presidente da comissão de finanças e orçamento que faça a leitura do parecer referente referente emenda modificativa 05 4222 ao projeto de lei 033 4222 de autoridade do poder executivo deseja que alguém que o faça para ser favorável se fez a leitura em deliberação os vereadores foram incorporados para acontecer comissão contrários se manifesta aprovado solicito o vereador Juliano Garcia voto presidente da comissão de políticas públicas faça a leitura do parecer referente emenda modificativa 05 4222 ao projeto de lei 033 4222 de autoridade do poder executivo deseja que alguém que o faça em deliberação os vereadores foram incorporados para a leitura estão contrários se manifesta aprovado em pauta a emenda modificativa 05 4222 ao projeto de lei 033 422 de autoridade do poder executivo modifica o artigo 17 com a seguinte redação artigo 17 para aprovamento das ações sociais previstas dessa lei e do programa política potencional de interesse social na parte de custeio que tocaram municípios serão utilizados em curso prevista do orçamento geral para o exercício em vigor em discussão em votação os vereadores foram incorporados para a emenda comissão contrária se manifesta aprovado em pauta o projeto de lei 031 para 2022 de autoridade do poder executivo autoridade do município a desatentar área de uso público localizado no licenciado do noro cabelo passando a categoria de bem disponível para ser destinada a votação de interesse social e da outros providências em discussão em votação os vereadores foram incorporados para o município como estão contrários se manifesta aprovado em segunda votação em volta da emenda notificativa 01422 01422 ao projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo solicito a vereadora semanual de oliveira chávez presidente da comissão de construção de notícias que faça a leitura do parecer referente a emenda notificativa 01422 ao projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo ou deseja que alguém que faça condição de parecer favorável em desprezamento de luz 01422 ao projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo ou deseja alguém que o faça vai ser favorável de ser seletor em demigeração os vereadores que forem favor se permaneçam ou estão ao contrário se manifesta aprovado solicito o vereador Juliano Garcia Rosa presidente da comissão de políticas públicas que faça a leitura do parecer referente a emenda notificativa 01422 ao projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo ou deseja que alguém que o faça pode ser favorável ou deseja a leitura em demigeração os vereadores que forem favor se permaneçam e se não ao contrário se manifesta aprovado em pauta a emenda notificativa do processo de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo onde tem o artigo 7 com a seguinte catação artigo 7 a família carente que tinha certa com o projeto previsto nessa lei que alinhou o livro recebido mesmo com a reversão do bem ao princípio e que impediu de receber nova doação dentro do programa de política habitacional de interesse social em discussão em votação os vereadores foram favoráveis permaneçam e estão contra essa manifestação aprovada aprovada em volta em volta a emenda modificativa 02422 ao projeto de 032 para 2022 de autoridade do poder executivo solicita vereadora senão nós Oliveira Charles presidente da comissão de construção de justiça e da ação que passa a leitura do parecer perente a emenda modificativa 02422 ao projeto de 032 para 2022 de autoridade do poder executivo o designamento faça parecer favorável em deliberação os vereadores foram favoráveis permaneçam e estão contra essa manifestação aprovada solicita o vereador Gaspar José presidente da comissão de finanças de orçamento que faça a leitura do parecer perente a emenda modificativa 024 para 2022 do projeto de 032 para 2022 de autoridade executiva o designamento faça parecer favorável senão a leitura em deliberação os vereadores foram favoráveis permaneçam a emenda modificativa 02422 ao projeto de 032 para 2022 de autoridade do poder executivo desse caminho que faça em deliberação os vereadores foram favoráveis para poder ser visto ao contrário se manifesta aprovada em volta a emenda modificativa 02422 ao projeto de 032 para 2022 de autoridade do poder executivo continuem o artigo 9 com a seguinte edação artigo 9 a secretaria a secretaria não dispõe de assinio social poderá a qualquer tempo mesmo após a palavra escritura e o historial igual para verificar o atendimento das exigências desta lei e do programa de política habitacional de interesse social em discussão em votação os vereadores os vereadores foram favoráveis para poder ser visto ao contrário se manifesta aprovada em volta emenda modificativa 03422 ao projeto de 032 para 2022 de autoridade do poder executivo solicita vereador o senhor no rodo de Oliveira Sosa presidente da comissão de condição de justiça da ação que faça leitura para ser diferente a emenda modificativa 03422 ao projeto de 032 para 2022 autoridade do poder executivo deseja alguém que o faça parecido aprovado presidente em deliberação os vereadores foram favoráveis para a demanda de comissão ao contrário se manifesta aprovado solicito o vereador Cássio Arcel presidente da comissão de finança orçamento que faça leitura o parecer de emenda de modificação 03422 ao projeto de 032 para 2022 autoridade do poder executivo deseja o aumento do paz para ser favorável desfez leitura em deliberação os vereadores que forem favoráveis para a demanda de comissão ao contrário se manifesta aprovado solicito o vereador Juliano Garcia Rocha presidente da comissão de polícia do público que faça leitura para ser diferente do modificativo 03422 ao projeto de 032 para 2022 de autoridade do poder executivo deseja o aumento do paz em deliberação os vereadores sobre favoráveis para a demanda de comissão ao contrário se manifesta aprovado em volta de emenda modificativa 03422 do projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo modifica o artigo 10 para o seguinte redação artigo 10 a invocação da doação poderá ocorrer mesmo após o sinal de escritura sendo constatado pela Secretaria de Força de Assistência Social que se cumprimenta as exigências desta lei e do programa de política educacional de interesse social em discussão em votação os vereadores forem favoráveis para a independência do ministério do contrário se manifesta aprovado em volta emenda modificativa 04422 do projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo solicita vereador senão de Oliveira chava presidente da comissão de constituição de justiça e da ação que passa a leitura no parecer do preenchimento modificativo 04422 do projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo deseja que alguém faça em deliberação os vereadores forem favoráveis para a permanência como estão ao contrário se manifesta aprovado solicita o vereador Gaspar José o presidente da comissão de finanças e orçamento que faça a leitura do parecer referentemente ao ponto de artigo 04422 04222 ao projeto de lei 032 de autoridade do poder executivo deseja alguém que faça em deliberação os vereadores forem favoráveis para a permanência como estão ao contrário se manifesta aprovado solicita o vereador Guilherme Garcia Rosa presidente da comissão de política que faça a leitura do parecer referentemente no modificativo 04422 ao projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo deseja alguém que faça em deliberação os vereadores forem procurados para a permanência que estão ao contrário se manifesta aprovado em volta a leitura do indicativo 04422 ao projeto de lei 032 para 2022 de autoridade do poder executivo modifica o artigo 15 com a seguinte edação artigo 15 fica o donatário impedido de alienar o imóvel do lado pelo imóvel do lado pelo período de 15 anos contato a partir da lavratura da competência em providulação sob pena de reversão do imóvel do patrimônio público de acordo com o programa de política educacional de interesse social vendo como seguintes impedimentos g ceder ou transferir a terceiros do todo ou em parte o seu direito e a obrigação sobre o imóvel do período inferior a 15 anos de acordo com o inciso 4º artigo 7 do programa de política habitacional de interesse social h construir sobre o imóvel do todo ou em parte de hipoteca ou outros reais e alegado o imóvel alugar o imóvel sem prédio e expressa o sentimento doador j foi verificado e o donatário é proprietário do imóvel K der ao imóvel destinação diferente das suas finalidades construídas nessa lei L deixar o imóvel desolupado ou em desuso pelo prazo superior a 30 dias parágrafo único a cláudia de inversão do patrimônio do municipal deverá constar o preparamento do ciclo do público de doação dos imóveis e inclusive a obrigação de construir muros de visórios e um passeio de testada de loja dentro do prazo de 24 meses em discussão em votação os vereadores foram favoráveis para a mandação do sistema contrário se manifesta aprovado em pauta emenda modificativa 05-A-222 ao projeto de 1032-A-222 de autoria do poder executivo solicita a vereadora Simão Paulo Oliveira Sábia Presidenta da Comissão de Munição de Sustentação que faça leitura para ser preenchida emenda modificativa 05-A-222 ao projeto de 1032-A-222 de autoria do poder executivo ou desir que alguém que o faça para ser favorável não esqueça leitura do presidente em deliberação os vereadores que foram favoráveis permaneçam no contrário se manifesta aprovado solicita o vereador Gaspar Bustel para a presença de Munição de Munição de Orçamento que faça leitura do parecer de referente emenda modificativa 05-A-222 ao projeto de 1032-A-222 de autoria do poder executivo desirma alguém que o faça para ser favorável não esqueça leitura em deliberação que os vereadores forem procurados permaneçam comissão ao contrário se manifesta aprovado solicita o vereador Juliano Garcia após o presidente da Comissão de Políticas Públicas que faça leitura do parecer referente emenda modificativa 05-A-222 ao projeto de 1032-A-222 de autoria do poder executivo desenhar alguém que o faça para ser favorável em deliberação os vereadores forem favoráveis permaneçam comissão ao contrário se manifesta aprovado em volta emenda modificativa 05-A-222 ao projeto de 1032-A-222 de autoria do poder executivo modifica o artigo 17 com a simplificação artigo 17 para cumprimento as ações sociais que promisam nesta lei e o programa político habitacional de literatura social na faixa de custeio que trocar o município serão utilizados recursos previstos no orçamento geral para o exercício em vigor em discussão em votação os vereadores favoráveis permaneçam comissão ao contrário se manifesta aprovado em volta ao projeto de lei 032-A-222 de autoria do poder executivo ao direito do município a desabertar área de uso público localizado no assistencial Mildo Ferreira passando a categoria de bem disponível para ser destinada à habitação de interesse social para outras providências em discussão em discussão em votação os vereadores que forem favoráveis para preços de comissão contrário se manifesta aprovado em segunda votação mas uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão conosco no plenário uma vez que estão aqui para apreciar o trabalho desta casa e levando em consideração a relevância do projeto de lei 030-A-222 de autoria do poder executivo coloco em deliberação a suspensão da sessão por cinco minutos para que possamos alinhar e ver a possibilidade de colocar um palmo ainda nesta noite do projeto e levando em relação a suspensão por cinco minutos os vereadores foram favoráveis para a maneira que o ministro não encontrar essa manifestação aprovada na suspensão por cinco minutos só necessita os novos edifícios para que possamos reunir a sala para que possamos tratar essa deliberação para manifestar meu palco eu vou até propagar um prazer vamos reunir rapidamente para que possamos chegar com a senha para que possamos gente para que possamos horas em comuns em para que possamos how A CIDADE NO BRASIL 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 Frederico de Oliveira Santos, David Alves Oliveira, Gaspar José Alves, Eliá Verdadez Maria Oliveira, Simone Rosa Oliveira Chaves, Juliano Garcia Rosa, Lissérgio Moraes Mendes Júnior e Sérgio Guerreiro dos Passos. Em deliberação, os vereadores foram incorporados apenas para confirmação, já que está subscrito, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Aprovada a inclusão do Projeto de Aero Trino na volta do dia de hoje. Em palco do Projeto de Lei 030 para a Dama, gostou de orgulho do Poder Executivo. Presidente, não, olha, só quero salientar... O seu momento vai chegar na parte de discussão. Não, eu não quero discutir, presidente, só quero corrigir algo aqui. Só quero salientar com a plateia das novas professoras que a suspensão da pauta foi apenas para incluir o projeto na votação de hoje. Não é para decidir se iremos votar ou não. Deixar bem claro que todos os vereadores que estão aqui hoje são a favor e vão votar a favor do projeto de vocês, tá? Em palco do projeto de lei 030 para 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 1756 de 20 de julho de 2011, que dispõe sobre o Estatuto de Plano de Carreira e Reguleração do Ministério Público Municipal e da ordem de providência. Em discussão. Em votação. Os vereadores forem controlados permaneçam como estão ao contrário do manifesto. Aprovado em segunda votação. Neste momento... Neste momento nós faremos para os requerimentos apresentar a secretaria desta casa no dia de hoje. Está em discussão do requerimento 358-288, autorita da vereadora Eliana Bernadete Maria Oliveira, O vereador manda exercício às atribuições legais e após o fim da manifestação do plenário da segurança de lei, sequer ao chefe do Poder Executivo, à Secretaria de Gestão de Finanças e à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que seja estudada a possibilidade do município elaborar um projeto que conseta desconto no imposto predial do território urbano e PTU para os contribuintes que adotarem práticas sustentáveis nas suas propriedades, como por exemplo o reproveitamento de água, a utilização de energia solar e a proteção, a preservação e o equilíbrio do meio ambiente. Em discussão. Com a palavra, o vereador Eliana Bernadete Faria Oliveira. Mais uma vez, o autor de novo, nobre Zé Dias, parabéns a vocês, por unanimidade e receberam o que a gente vê. O requerimento dele vem de encontro com a necessidade do povo. Nós sabemos que o IPTU é um imposto não tão barato. E tem pessoas que utilizam e fazem práticas sustentáveis, como o reaproveitamento de água e energia solar, que podem ser usadas para o desconto no IPTU. Então, o que nós hoje solicitamos aos nobres Zé Dias que aprovem, é um estudo por parte do Poder Executivo, para elaborar um projeto que valorize os cidadãos e os munícipes que fazem essas ações de preservação, tanto do meio ambiente, quanto da água, quanto da energia elétrica. E esse benefício, ele vai trazer, esse incentivo vai trazer benefícios, tanto para a pessoa física, por quê? Porque o IPTU vai ficar mais barato, para quem atingir e fizer essas práticas, e aos proveitos sociais, porque a Prefeitura pode recolher mais IPTU. Também, na Constituição Federal, na Fidelidade Extrafiscal, no artigo 182, parágrafo 4, inciso 2, é possível, sim, a criação desses incentivos pelo município, pelo próprio município. Então, se é previsto em Constituição, o município pode, sim, proporcionar aos munícipes de séries, condições de que o IPTU fique mais barato. Obrigada. Sim, votação, conferência de perimento. O município pode, favorável, permaneça com o contrato, se manifesta. Aprovado. Ainda em tempo, eu quero que, para que fique registrado em ata, tem uma mensagem enviada pelo município, o vereador, o público da Silva, ele está, vou justificar a ausência dele, ele está em viagem, mas ele manifestou que o voto dele seria favorável também a esse projeto. Não será que o voto dele é, mas tem que declarar publicamente que ele manifesta também favorável a aprovação desse projeto. Exato em discussão, o requerimento 359, parágrafo 22, de autoria do modelo, de autoria da vereadora Eliana Bernadette Farid, do P.G. Vereador, eu já não sei se você tem conclusões legais, que após ouvir a manifestação do Plenário de Secretaria de Estudência, que é, ao chefe do Poder Executivo, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que seja implementar as práticas e ações institucidas trabalhativas com a apreciação de conflitos e culturas do P.G. do C.M. e Escolas do Rio de Janeiro e do Hospital de Educação. Em discussão. Pela hora. A palavra da doutora Eliana Bernadette Farid, do P.G. Boa noite mais uma vez aos ouvintes. É de extrema importância preocuparmos com a segurança das nossas crianças que são atendidas nos C.M. e Escolas. Hoje, nós verificamos, não só no Brasil, mas no mundo todo, ações de terror dentro de escolas e de C.M.s. E a gente percebe a necessidade, mesmo que nós trabalhemos na rede municipal de ensino com crianças pequenas, de seis meses até doze, treze anos. Mas é necessário que haja uma... As ações efetivas para evitar qualquer tipo de problema de assassinato, de rápido de criança, de... não só contra o aluno, mas também contra os professores e servidores da unidade. E... E também, eu vejo assim, nós precisamos criar nas nossas unidades a cultura da paz. Nós vivemos dois anos de pandemia. E, na pandemia, as mídias sociais, elas foram muito usadas. E tem muita criança que sofre bullying e cyberbullying pelas redes sociais. Quando as crianças carregam problemas psicológicos para o resto da vida, através dos bullying. Então, nós precisamos, sim. Não para esse ano, que é para o final do ano, mas a gente prepara o ano letivo de 2023. Então, esse requerimento, ele vem solicitar que seja estudado ações efetivas para dentro das unidades e semelhos do município. Obrigada. Com a palavra, vereador Nassar José Alves. Parabenizar, vereador Eliane, que é entendida na área, por esse riquíssimo requerimento. Haja visto que nós estamos aqui também, não só com o passo, em uma boa remuneração aos nossos profissionais, mas também a segurança dos alunos e, consequentemente, dos profissionais da área da educação. Muito importante esse requerimento, gostaria de fazer parte também, haja visto que a importância de termos qualidade. Nós somos um município totalmente politizado, graças a Deus, nós não temos aí consequências maiores, como a gente vê no Brasil afora, dentro das escolas. Mas toda a segurança, todo o controle, toda a qualidade, ela é bem-vinda. Haja visto que nós temos já uma boa educação com profissionais que realmente merecem o nosso aplauso, merecem a nossa confiança, merecem o nosso respeito, também dar mais condições de trabalho para esses profissionais, é muito importante. Muito obrigado. 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 Aprovado. Aprovado. Encerrado o período de tratarmos daquele mês, passaremos então para as discussões parlamentares. Nesse expediente, conceda a palavra aos oradores dos inscritos, segundo a ordem de inscrição, cada vereador terá o tempo, maço 10 de tudo, para tratar de ações de natureza gerada ou ações de natureza pessoal. Primeiro orador da noite, inscrito, vereador Juliano Garcia Rosa. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu, como presidente da Comissão de Políticas Públicas, comembro, Eliana Hernandes, Marieta Oliveira, o Eder Rubens, eu queria fazer uma apresentação de contas junto à população. Nós fizemos 27 reuniões ordinárias e 7 extraordinárias. Foram analisados 34 projetos com apenas um banho ser reprovado, que está em mim, e foram analisados 44 projetos do Legislativo. Foram analisadas 4 resoluções e 18 resoluções de indicação à comenda Bernardo-Saiano. Amanhã, quando chegou um novo projeto de lei nesta casa, nós iremos reunir extraordinariamente para dar o conhecimento com relação a esse projeto. Então, eu vou muito orgulho o vereador Eliana, o vereador Eder Rubens, a nossa secretária Rosana, que fez um brilhante trabalho durante este ano. Espero, não sei se vai ser rico de trocar essa comissão ano que vem, mas essa pessoa ou o vereador que estiver à frente dessa comissão possa desempenhar o trabalho voltado com responsabilidade à população de Serecina. Porque, às vezes, as comissões têm papéis muito importantes com relação a isso. São elas que trazem toda a demanda para a deliberação do plenário. Eu também queria fazer só uma observação aqui com relação ao projeto de lei 025, onde foi apresentada uma emenda hoje, modificando o artigo 7, município 1. Eu dou a presente emenda aqui de 40%. Eu queria pedir aos nomes edis que a gente tenha um pouco de sensatez que a gente possa voltar a essa emenda amanhã de 40%. Porque o município precisa e nós, se a gente não voltar amanhã, nós vamos gravar o nosso município. Porque amanhã a volta ela fica travada com relação a essa emenda. Então, peço ao novo Z3 que a gente amanhã possa ter uma conversa amigável e a gente possa entrar no denominador comum e resolver isso com o anto antes. Eu tenho certeza que aqui nós somos 11 vereadores capacitados, pessoas com tamanho a honradez e eu tenho certeza que nós iremos tomar a decisão correta amanhã. Fica aqui os meus agradecimentos a toda a população que nos assiste e nos ouve. Obrigado a todos os professores que nos assistem. segue-se e se fez presente no plenário hoje. Muito obrigado. A palavra segunda avadora vereadora Eliana Fernandes Faria do Peio. Boa noite a todos. Agora no momento a minha palavra é para vocês, professores. Ano de trabalho difícil? Não foi fácil. Retorno da pandemia? Trabalharam muito e eu sei disso. O trabalho nosso, famoso que eu me coloco junto com vocês é árduo e ter uma remuneração digna é primordial. Continuem fazendo esse trabalho brilhante que vocês fazem porque o município precisa de pessoas como vocês para fazerem a diferença na educação municipal. parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pelo ano que está se fingando e que Deus possa derramar cada dia mais bênçãos sobre a vida de vocês. Obrigada. abençoa e o presidente do barco poderoso neste momento a grande tribuna o vereador Gaspar José Alves. Bom, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, vocês também que falam em parte da educação, um passo importante hoje para essa casa em relação aos nossos mestres, aos nossos professores. Eu me recordei de 2005 quando definirei pela primeira vez a tiveram polêmica contra os professores e queria reduzir os direitos de vocês. Sempre defini a bandeira, sempre fui do lado de quem trabalha na educação. Portanto, é mais do que importante existe muita polêmica, existe, se não existisse também, para que nós estaríamos aqui se não tivesse pessoas que pensam numa diferente na zona. Portanto, parabéns a vocês, vocês trabalham na educação do município totalmente politizado, com as condições a cada dia melhorando mais, independente de quem seja o governo. Eu sempre disse que a gente precisa ser sensato em relação a isso. Educação e saúde não pode ter muita politicagem, e sim incentivo, condições de trabalho, decência para que possa desenvolver um bom trabalho. Porque lá na frente de vocês estão nossos filhos, estão os filhos, nossos amigos, são as pessoas que estão se preparando para um Brasil melhor. E temos que ter esperança, sim, de ter um Brasil melhor. E só se tem um Brasil melhor investindo e investindo bem na educação. Obrigado. Uma palavra para o vereador David Alves de Veira para o seu pronunciamento. Boa noite, presidente, vereadores, 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 professores que estão aqui. Vocês sabendo como é que funciona, se vocês não viessem aqui hoje, não ia ser votado. Vocês sabendo bem o que é a realidade? É através da pressão que funciona. Então, esse projeto foi enviado a cada ideia deles. E eu até tinha avisado a Roseana, Roseana, lá no gabinete, vai lá. Mas se for com preguiça não tem vinho, nem chamou os outros professores. Então, a gente tem que correr atrás do que é direito na gente. Então, parabéns para vocês, vocês estudaram, batalharam, correr atrás do que vocês gostam de fazer, querer educar as crianças. Então, a gente só pede assim, vamos correr atrás e tirar mais do que a gente quer, que é direito da gente. Não fica fechando, não. Até porque são vários professores e não estão todos aqui. A gente tem que ser mais unido. Então, parabéns a todos os professores. Não há mais quem é inscrito para fazer outra palavra nesse grande expediente. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos que estão conosco no plenário. Agradeço também aos servidores dessa casa, a prensa e eu quero aqui pedir permissão a todos presentes. Eu quero complementar aqui e agradecer a presença do nosso companheiro Michael Rolf, servidor público estadual, coordenador do artigo de agência de serviço, de agência de serviço. A todos vocês, minha gratidão por terem estado aqui conosco nessa noite por terem grande alegria para os nossos. Ele tem só não corrigido, colega, mas sim também. Eu acho que o tipo de colocação é um pouco equivocado. Acho que não tem que ter pressão. Esse diálogo e sempre essa casa tem que ter diálogo com os nossos professores. não, isso não é pressão, a gente está correndo atrás de direito. Cada um tem que apreta do jeito que quiser. Eu acho que a gente tem que correr atrás. Se eu quero uma coisa, a mim não tem um obstáculo. Eu passo por cima e vou para trás até conseguir o que eu quero. Simplesmente eu penso isso. Bem, tinha 10. Já era para ter votado que eles eram para vocês terem recebido isso na sala. Detalhes à parte. Eu tive um representante da categoria na minha sala e eu expliquei muito claramente para ele quais os motivos ocorridos e ele é uma pessoa muito sensata e eu dei que ele passava uma vez a informação correta em relação ao acontecido a esse projeto. Popularmente conheci como LALAU, a sua esposa veio por meio lá, eu os atendi e me assustou que eu não atendi durante a tarde e usaram os propósitos pessoais de urgência. Mas, graças a Deus tudo resolveu da melhor forma possível e gratidão a vocês e questionou também aos novos vereadores que votaram assim, contribuindo para a aprovação desse projeto. Partindo para o encerramento, quero agradecer aos presenças e aos dientes que nos acompanham ao vivo pela rádio Legal FM, canal do YouTube e também no Facebook. Nada mais a ver tratar sobre as graças de Deus e convido para a próxima sessão que será realizada amanhã, dia 7 de dezembro, quarta-feira, às 20h, no plenário da Câmara de Porto Sérgio. Tenham todos uma boa noite.